Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, é isso aí moçada Somos uma oficina atuando há 18 anos no mercado de Sinop, nesse know-how de caminhonetes Know-how é conhecimento né, focado na manutenção das caminhonetes brutais, beleza moçada? E você já sabe, quando eu estou com o boné, qual boné que eu estou? É da Hilux né? Quando eu estou com o boné da Hilux, é, bonézinho marrom da Hilux, o Dimas já sabe Ele até desliga o computador moçada, eu acho que ele joga o computador de lado assim ó Quando ele veio com o boné da Hilux, vamos falar dela moçada Ou melhor, da variante dela, a SW4 Olha a nova bomba da Águia Automecânica moçada Não, olha o charme do Eugênio engraxando o cardan agora moçada, olha aí No pedal moçada Nesta longa estrada da vida Manda uma pra galera ver aí, vou dar aquela engraxada pra galera, vai especial, bilionário Olha o moçada, vamos lá Olha lá moçada, graxa azul Passou por todo o cardan, tá vendo? Tá bom, aí beleza É isso, só mandou pra vocês verem, moçada aí, ó Bomba agora moçada, de pedal, ó Coloca ali E qual que é a vantagem, né, tão, dessa bomba? Moçada, dá pra fazer o serviço sozinho Exatamente, às vezes, uma caminhada tem que chamar alguém pra ajudar, né Agora não Faz sozinho, moçada, ó Tem rodinha Olha lá, ó Leva lá na sala de justiça Enquanto isso, na sala de justiça Olha o caminhar deste homem decidido, moçada Moçada, SW4 2018 Fazendo revisão flex Revisão flex Revisão light, moçada Troca do filtro de couro de lubrificante Já foi feito aqui pelo milionário, moçada Tá aqui, ó Milionário Beleza, então moçada, vocês viram aí, ó SW4 flex Errou Fazendo revisão Na suspensão Fazendo revisão light Troca de óleo, né Como vocês sabem Nesses carros 2016 pra cima, moçada A gente sempre usa o 530 turbo grado, moçada Com o filtro DPF E 100% sintético, moçada Óleo de altíssima qualidade, moçada Beleza? E hoje, moçada Pra não perder o costume, né Revisão Também Não, aqui não é revisão, moçada Que é serviço dessa Hilux Hilux 2017 27 essa Dois modelos Novos, moçada A Hilux E SW4 Ali Duas dessas geração nova Esse carro aqui, moçada Vai fazer Sapato de freio Óleo do câmbio Calça do molejo E filtro de cabine E a Essa SW4 flex Errou Revisão light Com o milionário Garrado Na orelha, moçada Quando ele garra na orelha Ele não larga mais, moçada Ele garra, segura Morde E só Solta depois que tá pronto Né, moderno milionário Aí, moçada Do BDA SW4 flex Esse SW4, moçada Também ficou uma astronave, né E como vocês sabem, moçada Eu já comentei outros vídeos De SW4 A Hilux A Toyota abandonou o nome Toyota Hilux SW4 E adotou somente O SW4 Ou seja É Um carro totalmente É uma caminhonete Diferente agora Diversa É uma caminhonete Digamos A Hilux É uma É a Hilux Caminhonete Picape Seria dessa maneira Seria dessa maneira Se a SW4 Continuasse Derivada da Hilux Eu acredito que o visual Seria isso Que a gente tá vendo Mais ou menos Se é grosso modo Pelo amor de Deus Não vai usar frisinha E falar Alguma coisa Eu tô só mostrando Esse comparativo O que que ficou interessante Aqui nós temos Essa Hilux 2017 Com capota de fibra Que a caminhonete Fica com esse visual De SW4 E aqui nós temos Uma verdadeiramente É SUV SW4 Claro SW4 Também tem um style Né Esse Como é que a gente Pode chamar moçada Esse aerofólio Traseiro aqui Ó Essa traseira ali Faz uma diferença Gigantesca moçada É impressionante moçada A diferença que faz Aquilo Eu vi uma caminhonete Dessa aí Sem Aquela peça ali Tirou pra arrumar Nossa Fica parecendo Tá faltando alguma coisa Da traseira No visual Diminui uns Quarenta centímetros Por incrível que pareça Então tem um milionário Garrado na orelha Vai baixar agora Né moçada A gente fez a parte de baixo Como vocês viram Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças Se encaixaram Graxa azul E Tirou o óleo fora Já tirou o óleo Colocou o fio Subificante Agora o que ele vai fazer Vai Colocar Feito de aço Novamente no lugar E fazer a parte De cima Da revisão Que é a parte De troca dos filtros Moçada Beleza Então daqui a pouco Teremos um vídeo Duplo de Hilux Eita aí Se o Dimas Não assistiu Assistiu até aqui Dimas Olha aí Ainda para começar Quando você me ver Com o bonézinho Marrom da Hilux Esse vídeo Será vídeo duplo De Hilux Moçada Essa aqui Fazer troca de óleo Do câmbio automático Dela Vamos ver se a gente Consegue dar Bastante detalhamento Desse serviço Aqui Beleza Depende da corrida Do dia a dia Moçada Às vezes Eu não consigo Dar aquela Moral Tranquilo Mas tamo junto Que o que acontece Às vezes a gente Pega Moçada E Que nem hoje de manhã O dono dessa caminhonete Queria falar comigo O dono da H4 Quis falar comigo E o dono Da Mitsubishi Preta Aqui Revisão de mil quilômetros Depois que me encheu No motor Quis falar comigo E aí O que acontece Às vezes O serviço caminha E eu não consigo Filmar Combinado Então é isso aí Dá aquela Bicada No like Porque nós estamos Gravando o BDA O seu canal De caminhonetes Classe A Highlight H4 Baixando Mostrado o elevador Ali agora Como eu falei Pra vocês O melhor vai fazer A parte de cima Agora Que vocês conhecem Nosso protocolo De revisão light Né Limpeza do alojamento Do filtro Limpeza De todos os alojamentos Do filtro De combustível Enfim Vamos tirar O filtro de combustível E vamos dar uma olhada Como é que está dentro dele Moçada Beleza Então daqui a pouco Nós voltamos Com mais informações Dessa revisão light Dessa CW4 E daqui a pouco Troca do óleo Do câmbio automático Dessa Hilux Filhotes aqui Filhotes do BDA Ficou bom filhotes do BDA Milionário Filhotes do BDA Aquele algo a mais Da revisão Light protocolo águia Milionário Deu aquela lavada Aqui No alojamento Do filtro de combustível Amorçada Estava todo cheio Daquela impureza Do óleo diesel Tradicional Milionário foi Tirou tudo fora Aqui Deu aquela lavada Amorçada E vai montar agora Está vendo E vou resumir Com duas palavras Parabéns Protocolo águia De troca de óleo De motor E filtro E filtro Moçada Milionário Lavou o alojamento Do filtro de ar Como vocês estão vendo Ali ó Pela cor Você vê que foi Lavado O do filtro de combustível Vocês conferiram Ele passando Aquele ar Aquele ar Top Aquele ar Pitoresco Ele está montando Agora o filtro De O O alojamento Do filtro de ar Moçada E está chegando Aquele momento Moçada Aquele momento Épico Da Manutenção automotiva O momento De abastecer O motor Moçada Com o óleo Este milionário Ele conhece Moçada Até fica aqui Na expectativa Para ver ele Abastecendo Moçada Esse momento Épico Aqui Da manutenção automotiva O momento De abastecer O óleo Não vou falar Nada Moçada Vou deixar Que o momento Fale por si É top Olha só Cada litro de óleo Colocado Dentro do motor Moçada O que será Que será que foi o engenheiro Que ele calculou E falou assim Precisamos colocar Um lubrificante Dentro do motor Para trabalhar O cara é inteligente O cara que teve essa ideia Primeira vez Olha Moçada Olha o sol ali Esse mel Descendo O Eugênio falou Que tem vontade De tomar um litro De lindificante Aquele menino Criado no sítio Comia muito mel De Europa Né gente Já está aí Ele conhece Olha o Moçada Aquele momento E aqui Moçada Prosseguindo Na revisão light Da SW4 Vamos tirar O filtro de cabine Vai lá Milionário Não esquece De carimbar o manual Moçada De carimbar o manual Também agora O carro Tudo a garantia O cliente optou Para trazer aqui E a gente Continuou carimbando O manual Para ele não Esquecer Olha lá Tem aquela tampinha Vocês viram Me atirando lá Moçada Ó Feito de cabine Jesus amado Olha ali fora Depois eu vou ver Como é Fazer aquela avaliação Moçada E vamos lá agora Vamos ver A quantidade de sujeira Que vai sair De dentro Dos dutos Do filtro de ar Ali Do ar condicionado Moçada O Leonardo Vai bater o ar ali Ele abriu A porta Aqui desse lado Vamos lá Tranquilo Moçada Nada de anormal Nada de anormal Gostaram Ô Messias Ficou bom Filhotes do BDA Messias Ficou É isso aí O menino chinês Está de férias Moçada Então estamos aí Agarrado na orelha Agora aqui Está de férias Já vai para Trinta dias de férias Com a já Eu acho Olha lá Moçada Nosso filtro De carvão De carvão De carvão ativado Moçada Modéstia A parte Ele é melhor Que o original Tá Olha a estrutura Dele Esse carvão Ativado Ele tem a função De eliminar Pequenos odores Da atmosfera Moçada Uma carniça De animal Morto Um cheiro De pneu Queimado Coisas do tipo É isso aí Moçada Do BDA Coloca a tampa Novamente Vocês viram Ali Colocando a tampa E agora Monta Até limpando O alojamento Do porta-luva Moçada Pessoal Diferenciado Moçada Dá uma noia Deixa eu pegar Logo aqui E carimbar Lá Senão a gente Vai acabar Esquecendo Beleza Então é isso aí Moçada Revisão Light Protocolo AG SW4 2018 Vídeo duplo De Hilux Geração Atual É isso aí A geração Atual Da Hilux A 2016 Pra cima Moçada Essa aqui Fazendo a troca Fazendo a troca Protocolar De óleo De câmbio Caminhonete Com 100 mil Quilombros O milionário Já esgotou O óleo Olha um pouco Dele aí Aí no nosso Coletor Bem queimado Após 100 mil Quilombros E ele está Está removendo O filtro Olha aqui Beleza Remoção do filtro 100 mil Quilombros E como sempre Moçada Aqui na sala De justiça Enquanto isso Na sala De justiça O cárter Moçada O cárter Do câmbio Ó os ímãs Moçada Um ímã Aqui Olha só Aqui Moçada Ó Vai surgir Aqui 100 mil Quilombros Moçada Olha só Olha aqui Tá vendo Moçada Que coisa Né Olha aí E o óleo Moçada Olha o óleo Um pouquinho Do óleo Aqui ó Bem queimado É aquele cheiro Tradicional De queimado Sabe Muito bem Aqui o milionário Removeu o filtro Moçada Como sempre digo O filtro Sempre fica um pouco De óleo Dentro dele Ó Ó Escorrendo aí Ó Tem uma tela Ali dentro Moçada Olha aí Sempre fica um pouquinho De óleo Olha lá Sempre fica um pouco De óleo Moçada Dentro do filtro Então Ali está O resíduo de óleo No gambio Ali No cordial O milionário Tirando aquele óleo Dali de dentro Agora vai fazer A higienização Dos imos Olha só Como que eles estão Eu mexi neles De óleo Malha Olha só Limalha A melhorada Daquele talento Agora do cárter Para voltar Aqui para o Veículo Moçada Beleza Então é isso aí Vídeo duplo De Hilux Geração Atual Oscar Goes to And the Oscar Goes to And the Oscar Goes to And the Oscar Goes to Backstage Of the Eagle For the Far Ai moçada A fotografia Da Agua Automecânica 4x4 Toyota Hilux Bandeira do Brasil Top né Moçada Estamos aqui O cárter Do câmbio Devidamente Higienizado Esse cárter Do milionário Moçada É mais do que Lavado É higienizado Praticamente E esterilizado Né milionário Moçada Aquela parte Aqui Dos imãs Tirou Lavou Aquela sujeira Olha aqui Moçada Os imãs Os famosos Imãs Ó Limpinhos Ó Ó Minha mão Toda aquela Limalha Ó Nada Nem o vestígio De limalha E é imã Né moçada Eles grudam Um no outro Ó Se a gente Colocar ele Ele vira Né Um lado É o negativo E ele não Ele não vai Ó Você coloca do lá Ó Esse lado Aqui é o positivo Né Ele vai virar Ó Olho no lance Aí olho no lance Minha Nossa Senhora Chegou ali de lado Ó Enfim Aí agora Os imãs Serão acomodados Aqui no cárter E o milionário E o milionário Vai colocar Ó Ó Moçada É um imã Forte Né Pelo tamaninho Dele Olha Que gruda Quase levanta Até pra levantar O cárter Por ele Enfim moçada Então tá aqui a peça Milionário Tá aí Tando aquele talento Ali no alojamento Da junta Moçada Com Com limpa contato Limpa contato Ele expulsa a umidade E tira todo Ele é um desengraxante Né Moçada Ele na verdade É um desengraxante Que expulsa a umidade Ó Olha o talento Milionário Show de bola Milionário Garrado Na orinha Moçada Isso aí Aí moçada Filhotes Do BDA Diálise Da Hilux G7 Ó O óleo Já tá sendo limpo Ó Que top né moçada Milionário Já tá colocando O óleo Tá vendo aqui Ó Que que eu falei pra vocês O protocolo águia Ó Óleo ali na bomba Abastece o tanque E solta Aqui O óleo Na frente Moçada Essas máquinas Moçada Na minha opinião Como eu já falei pra vocês Eu penso que essa máquina Ela faz O serviço Da nossa bomba manual De colocar o óleo Pra dentro Beleza Então agora aqui Vai abastecer Mais uma vez Aí fecha E aí Eu vou levantar A regra É clara Ligação recebida Gravação interrompida Acabei de falar Acabei de falar com o inscrito Moçada Lá do Paraná A Ranger dele 2014 3.2 Deu problema No motor Moçada E deu problema Que estourou O reservatório Do filtro de lubrificante Moçada Acredita nisso? E não tinha água No radiador Nossa Que coisa Ranger Eu vou falar pra vocês Viu É complicado Moçada Ranger Motor de Ranger Essa 2014 Acho que foi uma das Mais problemáticas Que teve Mas enfim Então moçada Tá aqui ó Diálise da Railux Tendo feita Você já conhece Nosso protocolo Águia Vídeo duplo Do BDA Moçada Milionário já trocou Essa pata de freio Acho que ele Acho que agora Vai faltar só O calço do molejo Aqui ó Fazendo a troca Moçada Aí moçada Do BDA 4x4 Vocês vão me perguntar Olha o milionário Aí ó Olha a mangueira Que ele vai tirar Tá vendo? É esse lado aí ó Que tira Pra fazer a diálise Moçada Mas na Railux 17 Tá? Como é que o milionário Descobriu moçada Ele pegou a mangueira Olhou a mangueira Do retorno Essa aqui Certo? É esta E essa aqui ó Essa mangueira É mais quente E aquela Tá mais fria Ou seja O óleo que passou Pelo radiador Tira aquele lá Combinado moçada É assim que você descobre Qual mangueira tirar Agora é só encaixar ela Lá no No radiador de óleo Tcham Tcham Não se esqueça De colocar Abraçadeira Moçada Abraçadeira Ó Deixa eu ver aqui Ó lá Abraçadeira Deixa eu pegar um ângulo aqui Aqui ó Abraçadeira Tá lá Volta ela pra posição Posição Pronto Agora O óleo tá trocado Moçada Ó o óleo do câmbio Fluido do câmbio Ó o tanto que saiu Ó Tá trocado Agora é hora De acertar o nível E Trocar as marchas Lá em cima E fazer Abrir todas as Abrir todas as Posições da alavanca Pra alunos ficar tudo Beleza moçada Filhotes do BDA Filhotada do BDA Milionário achou estranho Filhotada do BDA Falei não Não esquenta o pote não É isso aí ó Hilux 17 Troca de óleo e câmbio Filhotada do BDA 4x4 Olha o milionário Fazendo o final O grande final Da revisão Graxa azul E agora moçada Aqui ele tá com esse Essa bomba moçada De pedal Olha lá Bomba ali Trabalha sozinho Moçada Engraxa ali Bomba ali Engraxa aqui Câmbio tá esquentando Tá vendo Câmbio fica ali Moçada Esquentando Olha aí Moçada Do BDA Graxa azul Tom A primeira moçada Daí ó Máquina nova Milionário Agarrado na orelha Do bicho Moçada Carter limpo E agora Engraxar o cartão Dianteiro Protocolo Águia de revisão Moçada do BDA Moçada do BDA Ou filhotada do BDA O seu canal Classe A Antes de encerrar Esse vídeo duplo De Hilux E SW4 18 e 17 Respectivamente Né Anos 18 e 17 É Preciso contar a história Quem é velho do canal Já ouviu falando Que um dia Eu passei um Puro daqueles Uns 3, 4 Bem no começo lá da oficina Bem no começo Moçada No primeiro semestre da oficina Uns 3, 4 dias Sem serviço nenhum Aí eu tava sentado assim Duas horas da tarde Sentado assim na mesa Nada pra fazer Só aquele Bolinho Aí Daí um pouco Sabe aquele filme Do velho oeste Que passa aquele mato seco assim Rolando no vento assim Pois então Entrou um daquele Pela oficina E passou no meio dela assim Eu falei Meu Deus Que desespero E aí Foi um barulho de carro Lá na frente E quando foi um barulho de carro Falei Rapaz Pode ser uma máquina de costura Que eu vou pegar ela pra regular Eu quero nem saber O serviço que seja Eu vou fazer Sabe quando você sai animado Disposto Pra enfrentar aquele serviço Quando eu cheguei lá Moçada Era A Energia elétrica Cortando A minha energia Era o pessoal da Energia cortando Nossa Que desespero Moçada Sem serviço Sem dinheiro Energia cortada Corri no banco Pra ver o que tinha lá Tinha menos 27 reais E a conta de energia atrasada Era 87 reais e 74 centavos Por que que eu sei esse detalhe Moçada Porque isso marca a sua vida Né Então Aí eu corri Moçada Tinha onde pegar dinheiro Olhei lá em cima Onde eu dormia Aí lá em cima Tinha um meio saco de arroz Um saco de feijão Um aí sardinha Falei Bom de fome Não vou passar essa semana Fome não vai morrer não Aí eu fui olhar O que a gente tinha pra receber Tinha nada pra receber Tinha uma nota De 120 reais E não estava vencido ainda Uma nota de 120 Aí eu peguei E falei Cara não venceu ainda Mas eu preciso receber essa nota Motivos de forças Hoje eu digo que é inconveniente Na hora eu pensei que era maior Eu fui lá receber essa nota De esse cliente Estava vencida Cheguei meio desconfiado Assim Ó bom dia Ó bom dia Como é que você está Esse cliente não era Tão conhecido como hoje Aí cheguei meio desconfiado Assim Falei Olha rapaz Eu vi que tem um notinho Do senhor aqui De 120 reais Quanto? Rapaz Eu tenho 100 reais aqui agora Você faz 100 reais Falei Rapaz Me desce 100 reais Com os dois vão Pegue aqueles 100 reais Corri na lotérica Paguei a energia Fui lá Pedi o religamento Aí na volta Eu parei no mercado Falei Cara Sabe de uma coisa Eu vou comprar um quilo Meio quilo de bife Eu mereço Vamos comemorar Eu comprei meio quilo de bife E fritei naquela noite Bife, arroz, feijão Nossa que gostoso E aí O pessoal se ligou a energia E essa é uma das Dos perrengues Que a gente passou No começo aqui da oficina Por que eu estou cantando isso? Porque o dono daquela Hilux Dezessete Que eu gravei o vídeo Já saiu a cabanete Ele é o protagonista Dessa história Ele é o cliente Que me arrumou o dinheiro Para pagar essa conta de energia Arrumou não Eu fui lá receber essa nota Antes de vencer Mas ele pagou Com aqueles 100 reais Azuzinho Eu peguei aquele dinheiro Paguei a conta de energia E comprei meio quilo de bife ainda E fiquei com uns dezão No bolso Beleza? Então moçada Agora vamos encerrar Seu Orlando Muito obrigado Meu cliente moçada Há dezoito anos Seu Orlando Não vou falar o sobrenome Mas ele sabe que é ele Eu vou mandar para ele no vídeo Para ele decidir Muito obrigado Dezoito anos de oficina Dezoito anos Que o senhor Orlando O dono da cabanete É meu cliente Nosso cliente aqui Muito obrigado pela confiança Eu fui até no casamento Da filha dele E quando o carro dele Chega aqui moçada Não importa O que a gente estiver fazendo A gente para Para atender o senhor Orlando Ele chegou aqui moçada Ele chegou Ele chega O senhor Orlando Chegou O pessoal para Vai atender o senhor Orlando Faz tudo que tem que fazer No carro dele É Prioridade aqui para nós Beleza Eu Falei Não Preciso contar essa história Nesse vídeo aqui Para Vocês fiquem sabendo O que a gente passa na vida E as pessoas Boas Especiais que Deus Coloca na nossa vida Moçada Não se esqueça Deus só te dá O frio De acordo Com a capota Que você tem Com a jaqueta Que você tenha E o peso Que ele vai te dar Para carregar E você ter força Para levantar Fica tranquilo Beleza E mais uma vez Obrigado senhor Orlando Por esses 18 anos De confiança Valeu Deus abençoe a todos Então é isso aí Filhotes do BDA Filhotada do BDA Gostaram? Ficou bom esse negócio De filhote? Moçada Eu estou aqui dentro Da Hilux 2017 Acabou de fazer o serviço De troca de óleo De câmbio automático Troca da sapata traseira Calço do mole BDA duplo SW4 E Hilux De geração atual Nota 10 do vídeo né Vamos ligar o painel Agora aqui Para vocês verem Como é que é o painel Da Hilux Deixa eu mostrar para vocês aqui Olha só Bom Vou desligar o farol Moçada Vai ficar melhor Com o farol desligado Um momento Muito bem Moçada Do BDA Olha aí Farol Painel da Hilux Indicando a porta aberta Do motorista né Vou ligar a chave agora Olha Painelzão da Hilux Trip A 930 km Vamos ver a quilometragem atual Dessa camionete Trip B E odômetro Olha lá ODO 106.061 106.061 Que a manete está com 106.000 km Moçada Ela usou a primeira troca De óleo de câmbio Serviço nota 10 Do BDA 4x4 Moçada É isso aí Da partida Aí novamente aparece A Hilux ali Certo No multimídia também Aparece o logo Toyota Vou desligar novamente E vou mostrar pra vocês Aqui na multimídia Se liga a chave Certo Da partida Olha lá O logo Toyota Moçada Então isso aí Moçada Do BDA Ou filhotes Do BDA Filhotada Do BDA Quando você abre a porta Cadê alguém aqui Abre outra porta Pra mim aí Não tem ninguém perto Aqui agora Moçada Aqui tô Abre outra porta De trás aí Milionária Ó Quando vai abrir A porta de trás Aqui do lado Do motorista Olha lá Moçada Viu Fecha a porta Milionária Por favor Olha lá Fechou Fecha essa porta Do motorista Agora Olha lá Moçada Então é isso aí Moçada Painel da Hilux 2017 Geração atual Beleza Então é isso aí Moçada Mais um BDA Se encerrando E você sabe Não podemos Ir embora Sem a mensagem Mais top Do mundo Mais classeada Do mundo Mensagem das gêmeas Gente O canal do Tionete Está bombando Já tem 10 milhões de inscritos Gente O canal do Tionete Está bombando Tem mais de 10 mil inscritos Então não esquece De dar o seu like Se inscrever No canal E deixar o sininho Beijo Até o nosso Tchau Não, meu coração Águia auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri